Fala galera, Jonathan aqui, e hoje eu tô aqui no supermercado Cooper aqui de Indaial, uma das cooperativas aqui do Vale, e eu vou mostrar pra vocês alguns preços aqui de alguns produtos, beleza? Vamos lá, vou mostrar rapidamente aqui que é proibido, tá? É proibido filmar aqui, eu tô quebrando a regra, vamos lá. Então galera, vamos ver aqui o arroz, o arroz tá na promoção, 5kg, arroz chinês parbolizado, R$15,99, tá valendo, né? Olha só, o açúcar extra fino, doce suca, 5kg, R$17,99. Cara, eu quase não uso mais açúcar, então, é um desse aqui ia dar um mês praticamente, a gente só usa no café praticamente agora. Olha só que maravilha, lá em Blumenau tá R$25,00 a bandeja com 30 ovos, aqui se você for cooperado sai R$17,98 a cuba com 30 ovos, galera, tá top, hoje tá top. Olha, feijão, feijão preto, terra nossa, 1kg, 4, 5,49, olha só como é, aqui em Santa Catarina o povo tem mais costume de comer o feijão preto, olha só, massa de sêmula viana, 500g, 3,39, 2,55 se você for cooperado, galera, tá, pra quem é cooperado hoje, tá valendo aqui as promoções. Ó, uma coisa que eu gosto pra caramba, que eu não costumava comer, que aqui eu comecei a comer muito, foi isso aqui, ó. é, na verdade isso aí não tem nada a ver, é, picles, né, como é que fala, é pepino em conserva, esse pote aqui a gente compra lá em Blumenau por quase R$11,00, aqui tá valendo R$8,99 hoje porque é dia do cooperado, tá. Uma coisa que eu como muito é essas batatas aqui, ó, batata chips, xirruca, 110g, R$9,99, sai por R$6,99 se você for cooperado. Olha só aqui o café Melita, esse aqui eu acho que você encontra em qualquer lugar do Brasil, café Melita tradicional extra forte, 500g, R$15,99 o quilo, se você for cooperado sai por R$14,79, dá pra aproveitar porque a gente come, toma muito café lá em casa, só que eu tô longe de casa, né, aqui eu tô em Indaial hoje, galera, cidade de Indaial é uma cidade que conurba aqui com Blumenau, né, e eu vim deixar passageiros aqui, tô, vim fazer um lanche, comprei uma maçã aqui pra mim, e aí tô aproveitando aqui pra fazer esse vídeo aqui pra nós, beleza, vamos ver aqui outra coisa que, que, que é comum aqui pra galera, olha, sabão Omo, quanto que tá custando sabão Omo aí na tua cidade? Aqui tá R$15,99 pra quem é cooperado, hoje tá, hoje é um dia especial, então eles fazem essas, esses valores aí diferenciados, olha só o shampoo Euseve, continua a mesma coisa, R$32,00, né, condicionador, o shampoo R$26,99, meu Deus, tá muito caro, minha esposa usa muito, meus filhos, né, eles estragam muito, então, olha só, vamos ver aqui, olha uma coisa que a gente usa muito aqui em casa, lá em casa, né, é o Protex R$3,99, gente, isso aqui eu já comprei a cinquenta e poucos centavos, velho, e hoje tá R$3,99, tá muito caro, vamos ver outras coisas, papel higiênico, vamos ver aqui o garanhão, quanto é que tá custando aqui, olha só galera, o dueto, papel higiênico, dueto com 30 metros, o rolo, folha dupla com 12 unidades desse pacote, tá saindo a R$15,99 se você for cooperado, preços, se não for cooperado, R$21,79, tá valendo pra quem é cooperado, é só passar lá rapidinho ali no saque e fazer o cadastro que você consegue esse desconto bacana aí, olha só, 8,39, esse aqui com folha dupla, 4 rolos, gente, pra quem ainda não sabe como é que funciona, a Cooper, ela é uma cooperativa de consumo, você faz o seu cadastro e você vira cooperado aqui dentro da cooperativa, daí você consegue aproveitar esses descontos legais aqui, entendeu, por exemplo, milho verde, pra quem não é cooperado, tá pagando R$7,98, pra quem é cooperado, R$6,98, então tipo, vale muito a pena, né, você vai aproveitando essas ofertas, essas pequenas ofertas, no final das contas, vai sobrar um valor legal pra você, ó, manga palme, R$7,89, faz tempo que eu não como manga, ah velho, isso aqui tá, acho que tá na época, não é possível, porque eu tô vendo muito abacaxi ultimamente, abacaxi pérola, R$9,98 a peça, tá mais caro, eu comprei lá na Cooper da Rua Amazonas, tava R$7 a peça, tá, aqui tá caro, vamos ver outras coisas, vamos ver ali, ó, os legumes, galera, uma coisa que sempre gera conflito de preços é tomate, hoje, ontem, né, eu peguei uma passageira lá, lá em Blumenau, e ela tava no atacadão, e ela disse que não tinha tomate, tava em falta, aqui na Cooper tá custando R$8,98, tá valendo, né, faz tempo que eu não como tomate também, ó, batata, cara, batata tá ficando muito caro, isso aqui, mês passado, tava R$1 a promoção lá no atacadão, no Super A, né, que eu acabei de falar que não tinha tomate ontem, R$4,68, cara, o quilo da batata aqui tá muito caro, vamos ver que essa aqui sem ser lavada, R$3,98, tá caro também, cebola, cebola, onde é que tá, aqui, cebola nacional roxa, R$9,98, meu Deus, tá muito caro, essa é da pequena, da cebola comum, R$3,98, tá bom pra vocês, vamos ver aqui mais umas coisas, pepino, pepino salada, R$4,98, gente, eu tenho a impressão de que aqui no sul, legumes, verduras, é mais barato, qual é a sensação que vocês têm, quanto que tá custando aí na cidade de vocês, tipo, vocês que são de Pernambuco, quanto que tá custando, eu tenho muita gente que segue que é de Pernambuco, quanto é que tá valendo aí na sua cidade, ó, o repolho, R$4,98, repolho roxo, R$6,48, uma coisa que a gente tem consumido muito hoje lá em casa, é batata roxa, aqui tá R$4,98, lá em Blumenau a gente tava comprando a R$5,50, se não me engano, a última vez que eu comprei, olha só, aqui tem uns sucos, eu acho que tá bem caro, R$12,99, uma coisa que a gente não costuma ver aqui é suco de caju, lá no Amapá a gente comprava muito suco de caju, apesar de não ter caju inatura como a gente encontra em feira, né, mas aqui a gente não encontra nem de caixinha, gente, a gente não tem nem de caixinha, cara, mas tem, ó, de maçã, R$8,99, esse chá mate aqui, eu nunca comi, nunca provei isso aqui, cara, R$7,99, qualquer dia desse eu vou provar pra eu saber qual é o gosto, vamos lá, vamos ver outra coisa, olha só, Coca-Cola de 2 litros, quanto tá valendo aqui? R$8,99, vamos ver outros itens mais específicos, né, olha só, a galera tá comentando muito lá no grupo de WhatsApp que o óleo tá valendo R$9,00 já lá no Nordeste, né, aqui na Cooper hoje tá valendo R$5,39, do Lizard, meu Deus do céu, velho do céu, R$16,49, 900 ml, cara, não é nem um litro de óleo, aí tem o girassol que tá na promoção, se você for cooperado sai por R$12,99, tá valendo, azeite de oliva aqui, ó, esse aqui com certeza é nacional, dá um chileno, olha só, azeite de oliva chileno extra virgem, R$28,90, se você não for cooperado, se você for cooperado sai por R$21,90, tá valendo, galera, nossa, hoje eu tô quase um, aqueles caras que ficam na frente do comércio, né, olha só, açúcar natural, demerara, minha sogra, ela tem diabetes tipo 1 e ela tem que tomar desse açúcar aqui, que é o que faz menos mal, tá valendo R$3,98, tá bom pra vocês? Quanto tá custando aí na sua casa, na sua cidade, na sua região? Ó, o de 1kg aqui, ó, açúcar refinado, R$4,49, tá legal, galera, deixa eu ver outra coisa aqui, a gente consome bastante, ah, tem aqui também, tem na promoção, ó, R$4,19, esse aqui é o União, esse aqui a gente encontra em qualquer lugar do Brasil, arroz, acabaram de me perguntar quanto tá valendo o arroz, R$6,59 o quilo do tio João, pra quem é cooperado, esse aqui também a gente encontra em qualquer lugar do Brasil, galera, a gente consumia muito esse lá em Macapá e aqui a gente consome o mais barato, o que tiver mais barato a gente compra, então é isso aí, galera, espero que tenha tirado um pouco as dúvidas, né, sanado um pouco aí da curiosidade de saber quanto é que tá o preço das coisas e deixa eu ir procurar meu lanche ali, beleza? Valeu pra você que veio até aqui, não se esquece de deixar teu like, de se inscrever no canal aí, de deixar um comentário, falar quanto que tá custando as coisas aí na tua cidade, deixa eu mostrar mais um produto aqui que é muito útil pra gente, que é o Leite Longa Vida, olha só, promoção aqui R$2,99, galera, vem aproveitar que tá bom, hoje tá bom aqui o dia do cooperado. No mais é isso aí, tudo de bom pra vocês e até a próxima, valeu!